Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês, como é que vocês estão aí, tudo tranquilo, tudo na paz, espero que esteja tudo bem com cada um de vocês Vamos aqui na correria das entregas mais uma vez, graças ao nosso bom Deus, rapaziada, vamos para a luta, logo cedo já na correria, graças a Deus, mano, não vou passar não E as motinhas novas da Honda, tá tendo Nossa, que som, rapaziada, acordei cheio do hoje, velho Acordei seis e meia, mano, vou começar a correr, tá ligado? Seis e meia, já estava de pé, já, mano, seis e meia da manhã Correr atrás do nosso, né, mano, porque ninguém vai correr atrás pra nós, né, mano, se não for nós mesmo Então, vamos levantar, correr atrás, aquilo que a gente sempre sonha, né, mano Porque ninguém é capaz de realizar seus sonhos por você, mano Então, bota o sorriso no rosto E vai E vai pra luta, mano Por mais difícil que às vezes pareça ser Não é Tá ligado? Na hora que você falar, mano, é difícil, não vou conseguir Meu amigo, transforma isso tudo em coragem Pra conseguir vencer, tá ligado? E mete marcha na boneca, mano E toca o barco Vou meter marcha, senão a gente chega lá Descancela o pedido, mano Nossa, preciso fazer o freio da minha moto, mano Tanto o dianteiro quanto o traseiro, isso aí é louco Dianteiro Tá só No bico do corpo Traseiro ainda tem uma merreca ainda Se liga no freio dianteiro, mano Apertei tudo, o bagulho não paro, mano Cê é louco Ai, ai, que sono, velho Sexta-feira Tempinho nublado Acho que vai chover mais tarde, hein Tava muito calor, mano Cê é louco, tá precisando de chuva um pouco Vamos pro Tambele Ai, tomar no seu cu arrombado Se liga, ô Cara folgado, mano Ai, se lascar Tem uns caras que é folgado, hein, mano Cê é louco Tem uns caras que é lerdo também, ó Os tiozão lerda Ah, vai tomar no cu, mano Que é desfilar Se lascar também Não tem paciência não com uns aí, mano Cê é louco Ai, tá desfilando o carro, pelo amor de Deus E vamos que vamos, né, rapaziada Tem dia que é foda, mano Estressa, tá ligado? Tem uns caras que andam aí Pelo amor de Deus, mano Parece que o pessoal tá morrendo Os caras desses não deviam nem poder sair da casa, mano Só pra andar desse jeito Cê é louco Chiquinha Rodrigues, mano O que aconteceu aqui, mano? O que aconteceu aqui, mano? Eu falo pra mim, eu falo pra você Tatuí é foda, tio Os caras é assim, ó Chega no semáforo, os caras dormem Fica ali e sai a hora que quer com o sinal aberto Sinal tá ali aberto E o cara tá lá, paradão com o carro Ele sai a hora que ele quiser Esse cisco amarelinho aqui é foda, mano Os caras só canetada, mano Imagina que cê é louco Dá até medo de passar perto desses caras Ô filha da puta Rombado Não, mano Eu tô falando pra você, cara O cara me dá ré com o trator ali Com a máquina ali Cê é louco, mano Mano, agora é cedo Acho que o povo tá dormindo ainda Tá ligado? Os caras Só o corpo do cara tá ali Porque a alma tá lá Não sei na onde, mano É foda, tio Cê é louco Ou é eu que tô muito agitado Não sei, mano Não é possível O cara me dá ré com o trator, mano O cara É foda, mano Cê é louco Os motoboy, mano Devia andar com, tipo Sirene da polícia, tá ligado? Um giroflex Os bagulho e tudo Porque Só assim pra você ser notado, mano Só assim pra você ser notado Pra os caras não matar a gente no trânsito Tá louco? Vamos ver se essa aqui é a rua Rua São Francisco Será? Eu acho que é essa porra de rua aqui mesmo É essa mesmo Isso aí Finalizando a entrega Bora pra outra, pai A gente finalizar aqui, mano Entregue Finalizar entrega Ok Pronto Bora E aí, rapaziada Na cidade de vocês aí também é difícil assim, mano De andar no trânsito, mano Porque aqui na onde eu moro Cê é louco, mano Tem dia que Que é bom você nem sair de casa Porque você corre o risco de morrer na porta da casa E tão foda que é, mano E tão ruim que os caras são Pra dirigir aqui na cidade Cê é louco, mano 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 Ah, eu não creio que tá fechado ali, mano Que merda, hein Que merda Que merda bem merdiada, mano Nossa, ia ou assim Galax, 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 sei lá que nome é aquele carro ali Vai lá, tiazinha Galax, 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 Galax Agora eu fiquei com o nome na cabeça Eu não sei, mano Minha moto tá jogando pro lado na hora que faz as curvas, mano Sei lá Pneu não é, mano Tem que ver se não é a bucha da balança que tá zoada já de novo É, bora pra outra, né, mano Esperar tocar agora E vamos que vamos, tio Como que essa merda aqui não tá querendo fechar, mano? Preciso em casa pegar o carregador, mano O cabo Vou carregar o celular Isso aí Acordei cedo hoje, mano Essa aqui é a segunda do dia, mano Não tá lá aquelas coisas Geralmente cedo Só é bom em dia de pagamento, mano Pra estralar mesmo Aí é o dia inteiro tocando, mano Dia inteiro tocando Aí é bom Pagamento e vale, filho Galera gasta Nossa senhora que dá a impressão que o pneu tá murcho, furado, sei lá Pagamento e vale, cara E é isso aí, rapaziada O vídeo foi esse aí, mano Infelizmente acabou a bateria da câmera Não deu pra mim gravar mais Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Vocês viram, ó Tomei o trator, dei uma fechada aí Começou a dar ré e tal Mas é isso aí, galera Se é novo aqui Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Se inscreve no canal, vê Ativa o sininho de notificação, beleza? Pra receber aí a notificação dos próximos vídeos aí E é, nós estamos juntos, mano Valeu, obrigado a todos Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Valeu, fui! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!